Fala galera, aqui é o Dias Tudo aqui pra vocês Tudo aqui É... O dia de abanque Vamos lá, vou ficar a ser vermelha Aqui tá vendo a luz escuro Ah tá, se voltava né Todas as pessoas no escuro Pô, pô Alguém troca a luz escuro Que queria ser uma luz escuro Tá, tá bom Você tá raro, viu? Tá bom, tá bom E as pessoas agora vão começar Ok O que é isso? Não precisa escrever Eu vou digitar aqui Vou digitar O que é isso? O que é isso? Bem Deixa eu digitar isso aqui Deixa eu digitar isso aqui Eu, eu sei que eu vou ser um imposter O que é isso? O que é isso? Ou esse que você imposter Ou esse? Ou esse? Será que ali nós três vai ter expostores? Eu vou ser imposter, o William Nós três vai ser imposter Não sabemos O que é isso? Em 5 3 2 1 Eu vou lá sentir você Imposter Impostor Vou ver Vou até olhar E não sou impostor Não sou impostor Eu coloquei Eu coloquei pra um Pra dois Quer dizer 3 ou dois Olha Esse aqui vai me seguir Não sei o que ele faz 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 Opa eu sei o que ele faz Eu peguei do flaga Eu sei o que ele faz É o vermelho Vou eu vou lá falar Que é o vermelho Não vou lá falar que é o Severo Falar que é o vermelho Falar que é o vermelho Falar que é o vermelho É o vermelho É e a dor você ganhou já foi fácil é que o oi faça o primeiro cedo e aí é hoje como é que era mesmo que eu falei Calma aí gente, eu não lembro mais quem era Adriano, esse foi eu? Caralho, gostou, agora o que eu fiz, o que eu fiz? Agora, o Chiquinha, o que eu fiz? Nossa, eu não lembro nada É o alto, ele foi alto Como é, é tudo certo É o que eu fiz? Eu não vou sair, não vou sair não Ah, eu vou sair posto, eu vou sair posto, eu vou sair aqui que eu quero sair posto Tá, esse vídeo vai chamar de like porque eu saí do jogo Eu vou sair do jogo que tem ponto Vamos ver Vamos lá, 3, 2, 1 e... 3 3, 2, 3, 4 Calma aí 1 Vou botar no mesmo server Ó, estamos aqui ó Nós 10, vamos aqui 1, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Vamos lá Eu vou ser um possuo Não, eu sou um possuo Mas que porcaria Vamos ver, né Quando acabar desse vídeo Vamos ver se eu vou ser um possuo Tem que pôr aí, né Porque todos os gringos Sabem que é possuo Ai, eu sou muito... Eu tenho um shield pra fazer Quem quer fazer o meu shield Vai tocar no seu rápido Ah, é o... É o... Lolo Lolo Meu Deus A gente chegou só logo A gente conseguiu o ventilo Ele já... Ele já... Ele já me acusou Ele já me acusou Por quê? Direito do céu Sobe Por quê? Pra nem ter certeza Ah, mas cadáver Olha isso Olha, olha isso Ah, bora lá Eu vi Faz que mentira Olha, eu vou... Eu vou falar Que eu tô gravando Eu tô gravando Seus otários Eu tô gravando Tô suspeito Tô suspeito Desmiserável Filha de uma régua Que saco Ah, não Mentira que ninguém... Mentira que ninguém vai... Aperta 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 o teste Por favor Aperta o teste Aperta o teste É essa aqui Vamos lá Gostário Aqui, ó Mentira no meio, tá Aqui, ó Aqui, ó Ela patiou O dedo no meio O dedo no meio O vermelho Aqui, ó Aqui, ó O dedo no meio Aqui, ó Otário Apera 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 Não, sai Ela não saiu Eu sou muito doce Eu sou muito doce, velho Olha aqui Olha aqui Eu vou dar doce Coisa Tá muito doce É o sábio Ele está com o amarelo A suando Sem prova Mas, ou Eles dois Eles dois Certeza Mas, eles dois Eles dois Eles dois Apera Não, velho Não, como Vai ser o amarelo Vai no pulo Tá, vai no seu rabo, velho Vai tomar no Posso ficar daqui? Pode escrever Tá, escrevi Quem sabe ler Rir pra cacete Mano Os jogadores vão ganhar Não é preciso fazer nada Ah, vai tomando É o vermelho É o vermelho E um colo, velho Na moral Que vai tomar Que ódio Que ódio Eu vou fazer o children O que? O blanco Os children Vou na moral, velho Escarapuzando, velho Escarapuzando Sem prova Vai tomar Na moral Aqui ó Esse otário Aqui ó Esse vagabundo Esse vagabundo Vagabundo É muito vagabundo ele É vagabundo Pra caraca É vagabundo Fazer acusão E tomei Idiota Pra caramba Vou dar o salveio Amarelo Porque o Coisa Os cara É burro E os cara Não percebeu Que me acusaram Não era E eu falar Que agora É um amarelo E isso Me deu Minha raiva Os cara Estão jogando Muito mal Olha Vou fazer É vai acusar Outra pessoa Tá vendo Tá vendo Tá vendo Hoje O DR é muito burro Se coloca assim Sim Eu Tô Gra Gra Eu Tô Gravando Vou Vou Te Dar Ó Eu vou te dar Eu vou dar suas peles Vou Te Dar Salve Vou te dar salve Salve Aparelo Salve Amarelo E eu vou dar o salvo pra ele Vou dar o salvo pra ele Vou dar o salvo pra ele Salve 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 Vamos ver aqui Como é que ela te dá uma cena Salve Aqui Eu vou dar o live É aí Ó Venha Eu vou dar o salve 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 Era um Lolo Eu acertei Era um Lolo Era um Lolo Era um Lolo Eu acertei Era um Lolo Eu acertei Então é gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostou desse seu like Valeu Falou E fui